Para a felicidade de muitos, Cobra Kai teve sua quinta temporada em estreia ontem E mano, que temporada doida foi essa? Foi bomba atrás de bomba? E uma das melhores cenas de luta de todos os tempos Souza versus Terry Silver E mano, aquela luta com espadas Caralho, o maluco é brabo E mano, também tivemos a confirmação de uma teoria bem antiga Mike Barnes é assim, pai do Miguel? Brincadeira, o nome é pai do Miguel? O nome do pai do Miguel é seu irmão do Salazar? Foi campeado! E talvez eu tenha descoberto a data de estreia da sexta temporada E também com tudo o que vimos nessa quinta Talvez tenha como montar a história da sexta temporada? Bola lá! Vamos começar aqui com a data de estreia Muitos fãs que amam Cobra Kai de verdade E estudaram de ponta a ponta quando as temporadas foram lançadas Tipo assim, a sexta temporada lançou no dia 1 de janeiro de 2021 E a quarta em dezembro do mesmo ano A quinta lançou ontem no dia 9 de setembro de 2022 Então assim, há um salto de um ano a cada episódio Então a gente chegaram à conclusão que a sexta temporada vai sair Lá na metade de 2023 Ainda tá um pouquinho longe, né? Mas a gente espera Enquanto isso, se sair qualquer coisa nova de Cobra Kai Algum vazamento Eu vou trazer aqui pra vocês Fiquem ligados Se você aí tá caindo paraqués nesse vídeo Já chega e se inscreve no canal Que você não vai se decepcionar Mas agora vamos falar da história da sexta temporada de Cobra Kai Bom, é esperado que a sexta temporada Traga o Theo e Silvers se ferrando e indo parar na cadeia E olha, se eu fosse o juiz Eu ia fazer ele pegar 200 anos de cadeia E ia ainda achar pouco É verdade E é provável que na sexta temporada Vejamos o Johnny e o Daniel com o alvo nas costas Porque não se enganem O Chris não saiu da prisão Para voltar a ser sensei do Cobra Kai Ele voltou para se vingar Se vingar do Johnny e do Daniel Por aquilo que eles fizeram com ele na prisão E por tudo antes disso Mas aí você pensa Sem John Chris e sem Theo e Silvers Quem é que vai comandar o Cobra Kai? Eu não sei Provavelmente vai ser aquela sensei maluca Que o Theo e Silvers tinha com o braço direito Porque afinal Ela é neta do senseiro John Chris e do Theo e Silvers E foi ele que ensinou o método que hoje é o Cobra Kai Então ela é basicamente a herdeira do Cobra Kai E seria legal ver outro vilão que é totalmente novo em Cobra Kai Não ser aqueles meados do Karate Kid Porque John Chris e Theo e Silvers Eram lá do filme original do Karate Kid de 1985 Não é uma coisa original da série Então ter assim um vilão original Seria muito bom para a série E não sou só eu que quer o John Lawrence como sensei do Cobra Kai de novo E ter aquela filosofia do Miyagi-Do com os presos de águia Você não sabe legal isso aí? Comenta aqui embaixo E como o oitavo episódio dessa temporada nos mostrou Todo o Miyagi-Do e todos os presos de águia Vão se juntar para o campeonato mundial do Karate O Senkai Taikai Mas acho que eles não vão usar nem Miyagi-Do ou presos de águia Acho que vão inventar algum nome para entrar no torneio Mas aí pessoal O que você acha que pode acontecer nessa sexta temporada? Comenta aqui embaixo a sua opinião Ah, e eu queria agradecer a vocês Pelo tanto de vilas ações que meu outro vídeo tá tendo Valeu mesmo, tamo junto Valeu, falou e fui!